Boa tarde senhoras e senhores, sou Pedro Roberto, vereador desta casa e presidente da comissão da pessoa idosa, está aqui ao meu lado o vereador doutor Renato Pupo de Paula, que preside a comissão aqui dos direitos da criança e adolescente, está chegando aqui o vereador João Paulo Rilo, que preside a comissão de direitos da cidadania. As três comissões fizeram uma reunião nesta terça-feira e decidiram convidar aqui os secretários da assistência, a secretária Helena Marangoni, que já está aqui ao meu lado, a quem eu agradeço, tanto a Helena quanto o Martinho, aceitaram de pronto a vinda aqui para poder esclarecer a respeito da utilização de recursos do fundo do idoso e da criança e do adolescente. Então eu vou agradecer a todos vocês, nós temos aqui representação do Conselho Municipal da pessoa idosa, pois todos vão se apresentar, temos aqui o Alexandre, que é o vice-presidente do Conselho, a Rita, que é gestora do lar de Schmidt, saudar a todos e todas, depois também quero que os demais integrantes aqui das secretarias, à medida que puderem, vão se apresentando. E a ideia, o que nós queremos saber, após informação da utilização de recursos do fundo do idoso e da criança e do adolescente, nós queremos saber, secretários, quando é que isso aconteceu, exatamente a data que foi feita essa retirada, os valores que foram retirados do fundo, onde foram gastos esses valores e também quem autorizou a retirada desses valores, a transferência desses valores, haja visto que, até onde nós sabemos, os conselhos recursos não foram consultados antes da retirada. O que a gente tem de informação é que houve um comunicado após a retirada do recurso. E tanto a minha comissão do idoso, que tem eu como presidente, o vereador Renato Pupo como integrante, a vereadora Karina, que já está aqui também, que eu agradeço. Tem também o vereador Odério, que é integrante, convidado da comissão. Nós realmente achamos muito estranho essa, primeiro, a retirada de recursos do fundo. E segundo, o que é, para mim, que já fui conselheiro, praticamente inaceitável, foi a não conversa, não autorização dos respectivos conselhos e a não consulta. Há já visto que os conselhos, para mim, são deliberativos e, para mim, jamais deveria ter sido retirado o recurso do fundo sem a autorização dos respectivos conselhos. Há já visto também que esses recursos são, o fundo tem uma lei específica, o fundo, vou me ater mais aqui ao do idoso, mas também da criança, há uma lei específica, uma lei municipal, a lei municipal 11.263, e onde determina aqui que a aplicação dos recursos tem que ter a participação, a deliberação do conselho municipal, tanto no caso do idoso, quanto da criança. Da criança, eu vou deixar para o doutor Renato Poupo de Paula, que é presidente da comissão, falar a respeito. Há já visto também que esses recursos do fundo, eles são destinados a não manutenção de políticas públicas, e sim projetos que os conselhos, no caso do idoso, que eu acompanho de perto, têm realizado. No caso, vou dar aqui dois exemplos de recursos aplicados pelo conselho. Um na realização de sistema de energia solar aos lares, o que gerou, tem gerado uma economia importante para os lares, na questão da conta de energia. Há um cálculo aí aproximado de uma economia de R$ 17 mil mês aos lares, pela instalação do sistema de energia solar, vereadora Karina, que foi feito com recursos do fundo do idoso, o que é proveniente, a sua grande maioria, depois o secretário pode até esclarecer, no caso do idoso, ele é proveniente das doações, chamada doação solidária, em relação ao imposto de renda. Então, e o outro exemplo também de projeto do conselho, é em relação às atividades aí com os idosos, denominado, você pode me lembrar, Alexandre? Longevidade, né? Trilhando a longevidade, estava me esquecendo do termo, mas é um projeto importante, envolve milhares de idosos pela cidade, também bancado pelo recurso do fundo. Bom, eu quero passar a palavra agora, acho que o secretário já anotou as minhas perguntas, quero passar a palavra agora para as considerações iniciais do virador, doutor Renato Popo de Paula, e também já pedindo ao doutor Renato que façam também as suas perguntas. E depois das perguntas dos vereadores, passar para o virador João Paula, para a viradora Karina, nós vamos ouvir os secretários e na sequência também vamos ouvir aqui integrantes do conselho e também do lar, no caso da Rita. Rita também é do conselho, Rita? Foi, agora é do lar, né? Aqui nós temos alguma representação? Os lares? Não, do conselho da criança e do adolescente, o doutor Renato vai fazer uma consideração a respeito. Pois não, doutor? Boa tarde a todos. Estou aqui na condição de integrante da comissão do idoso desta casa e presidente da comissão da criança e do adolescente. Ao meu lado, o vereador João Paulo Rilo, que é o presidente da comissão de cidadania, e à nossa frente a vereadora Karina Caroline, que é integrante tanto da comissão do idoso quanto da comissão da criança e do adolescente. Agradeço os secretários Martinho e Helena por aceitarem nosso convite. Ontem nós tentamos convocá-los, gosto de ser transparente, não conseguimos, mas pelo menos atenderam nosso convite e estamos aqui hoje para buscar alguns esclarecimentos. O vereador Pedro Roberto já adiantou. Nós estamos vivendo um problema com a utilização de recursos em torno de um milhão e meio de reais do fundo da criança e do adolescente e quatrocentos e vinte e três mil reais do fundo do idoso. O conselho do idoso aqui muito bem representado. Criança e adolescente, o Gessé e a Edna estão em Brasília, falei com eles ontem. Mas, secretário Martinho, secretária Helena, o que nos foi dito na reunião de ontem com o pessoal do CMDI, em conversas por telefone com o pessoal do CMDCA? Os conselhos não foram consultados a respeito da retirada desse dinheiro. Na minha opinião, o que é pior, não foram sequer comunicados. Descobriram dias depois, ao verificarem o extrato. Então, eu queria perguntar, por que dessa retirada desses recursos? Até imagino que vão dizer, as contas não estão fechando, a gente está vendo nos jornais. Mas, por que não participar dos conselhos? Por que não envolver os conselhos nessas decisões? Outra pergunta, de quem foi a decisão? Consta que a gestora da conta é a secretária de assistência social, Helena Marangoni. Então, secretária, foi uma decisão sua, unilateral? Veio uma determinação de cima para baixo? Acho que a gente precisa saber do prefeito, do secretário da fazenda, ou foi única e exclusivamente sua? Outra coisa muito importante que a gente precisa saber. Quando? Não vou nem perguntar se. Eu vou perguntar quando. Quando esse dinheiro vai ser devolvido? Porque tem que ser devolvido. E lembrando, por fim, que nas campanhas de destinação solidária, nós, vereadores, nos envolvemos. Então, nós nos sentimos muito à vontade para cobrar explicações. A vereança já nos dá essa prerrogativa de cobrar explicações, mas como nos envolvemos, como vestimos a camisa, participamos de reuniões na CIP, reuniões com contabilistas, tentando envolver. E o ano que vem vai acontecer a mesma coisa? Aquele ato glamouroso na Câmara para anunciar o início da campanha da destinação solidária? Com que cara que nós vamos chegar para esses segmentos, para os empresários, para os contadores, e falar, estimulem seus clientes a doarem, a destinarem para o fundo da criança, a destinarem para o fundo do idoso. E eles vão perguntar, quem me garante que esse dinheiro vai ficar nos fundos que você está citando? Então, a gente gostaria de algumas explicações nesse sentido. Primeirador João Paulo Rilo. E presidente da Comissão de Defesa da Cidadania desta Casa. Boa tarde a todos. Agradecer a presença dos dois secretários. Vereador, acho que você e o vereador Renato já fizeram as perguntas estruturais. Eu tenho outras aqui, eu prefiro que eles respondam e depois eu me escrevo para falar. Vereadora Karina, integrante da Comissão do Idoso e também da Comissão da Criança e do Adolescente. Boa tarde, presidente. Quero aqui agradecer a presença de todos e a importância dessa reunião, a presença da secretária Helena Marangoni, do secretário Martinho e fazer jus àquilo que está sendo cobrado, através dos jornais, através dos conselhos, tanto da criança, do adolescente, como também do idoso. Eu acho que a comissão tem um trabalho muito importante de ouvir também, por parte do executivo, qual foi a motivação do uso dessa destinação, qual será, em qual foi a aplicação desse dinheiro, foi destinado a quais projetos, e também entender por que partiu da assistência ou por quem, conforme o presidente da Comissão da Criança disse, o vereador Renato, a partir de quem, qual a ideia foi? Foi do prefeito? Foi da secretária? Porque é uma campanha muito difícil de ser feita. Juntar esse dinheiro para conseguir dar melhoria nos projetos dos conselhos é difícil. Nós sabemos também, Helena, que a Secretaria da Assistência sofreu cortes também, e que me preocupa que muitos projetos também estão, possivelmente serão prejudicados, porque o dinheiro é curto, só que as pessoas nunca vão parar de necessidade de ajuda, de acolhimento dos projetos com as crianças, dos projetos com os adolescentes, dos projetos com os idosos. A fila não diminui, a fila só aumenta. A vulnerabilidade social das famílias, das crianças, dos adolescentes, não para, não cessa. E a gente sabe que a falta do dinheiro para a aplicação dos projetos, dos programas sociais de assistência, é grave. Isso não pode acontecer. Então, que a Helena tenha a oportunidade de explicar o que está acontecendo na pasta dela, e nos explicar também por que veio essa decisão de usar um dinheiro que a gente entende que não era devidamente para isso. E o nosso querido amigo secretário Martim, que está sobre a responsabilidade de administrar o dinheiro público, o que é feito por todas as pastas da prefeitura, dá esse posicionamento de acordo com aquilo que o prefeito determina. Nós não podemos deixar de entender que nenhum secretário faz nada por sua cabeça. Tem ali o aval do prefeito municipal Edinho Araújo. Eu quero agradecer a presença de todos os técnicos que estão acompanhando os secretários, e a todos do Conselho do Idoso, nessa tarde que é muito importante de esclarecimento. Obrigada, presidente Pedro. Obrigado, vereadora Karina. Agora, para passar a palavra aos secretários, não quero definir a ordem, vocês podem definir. Pois não, Martinho. Obrigado mais uma vez. O Martinho, só para registrar, ontem mesmo passei comunicado a ele, a decisão foi logo após a sessão, praticamente às 18 horas, ele visualizou via WhatsApp, e já de pronto aceitou vir aqui e fazer essa explicação. Obrigado, secretário. Você tem a palavra. Obrigado, vereador. Boa tarde a todos, da mesa, dos presentes. Bem, vou tentar ser bem objetivo nas respostas, e caso houver dúvidas, estou à disposição. O vereador Pedro Roberto fez algumas perguntas. Antes, eu quero só fazer uma introdução. Como já foi dito pelo vereador Renato Pupo, nós estamos passando por momentos de dificuldade em função de queda na arrecadação. Isso não é um privilégio só da Prefeitura de Rio Preto. Os noticiários mostram que a maioria das prefeituras no Brasil estão passando por essas dificuldades. Fui procurado pela secretária Helena, tempos atrás, onde ela expunha as dificuldades orçamentárias que ela tem na pasta. Nós não tínhamos mais de onde tirar recurso. Só para que todos tenham conhecimento, o orçamento é elaborado, cada pasta, cada secretaria recebe o seu valor destinado, e os secretários têm que seguir aquilo que está dentro do orçamento. Quando existe possibilidade de melhorarmos esse orçamento, nós o fazemos. Mas, para isso, nós temos que ter recursos. E os recursos que são possíveis são provenientes de um possível superávit financeiro, que passa de um exercício para o outro, de um possível excesso de arrecadação, que acontece dentro do próprio exercício, ou anulando de uma dotação, seja ela da própria secretaria ou de outra secretaria, e passando para onde precisa. Nós tínhamos um superávit financeiro do ano passado para este ano. foi usado, porém, ele não foi suficiente para atender a demanda de todas as secretarias. Excesso de arrecadação este mês, só se aconteceu um milagre. Só no repasse do ICM, isso tem saído nos jornais quase que diariamente, mas a gente gosta de sempre estar frisando, são 54 milhões a menos de arrecadação este ano. Isso pesa e muito no orçamento com a Prefeitura de Rio Preto. Muito bem, então a secretária Helena me procurou o que fazer, uma vez que ela precisava encontrar recursos. Nós sugerimos a ela a desvinculação de até 30% dos fundos que têm vinculados à secretaria, que no caso do idoso, da criança e do adolescente. Com base em que é que isto pode ser feito? Com base em uma emenda constitucional. Emenda constitucional número 93, permite que se faça essa desvinculação de fundos e outros órgãos também. Muito bem. Conversamos e falamos para ela que, naquele momento, a única opção que havia era essa. Ela falou, então faremos isso. Esta emenda constitucional, nós entendemos que ela é autoaplicável. Eu não preciso de decreto, eu não preciso de nada aqui. É apenas uma operação contábil. Então, havendo a concordância da secretária, nós pegamos e tomamos as providências para fazer esta desvinculação. Transferimos o recurso financeiro e o recurso orçamentário para as fichas que a secretária indicou. E aí, a secretaria, por sua vez, é que tem a competência de dizer aonde esses recursos serão aplicados. A fazenda, ela faz apenas o processo operacional do fator aqui. Então, com relação a algumas perguntas que o vereador Pedro fez, isso ocorreu no dia 13 de setembro, foi quando saiu o decreto de suplementação. O valor que foi retirado, foi desvinculado, não vou usar a palavra retirado, foi desvinculado, foi de R$ 423.941,90 do fundo do idoso e R$ 1.762.051,70 do fundo da criança e do adolescente. Então, onde foi utilizado, eu acredito que a secretária vai colocar. E a autorização. O prefeito, ele tem consciência, tudo eu comunico a ele, falando para ele que nós vamos tentar encontrar todas as saídas possíveis para que a gente chegue no final do ano com as contas redondas para que não tenhamos problema de aprovação junto ao Tribunal de Contas. Então, eu comunico a ele, obviamente, mas entendo eu que é uma decisão da pasta aonde a operação foi realizada. Era isso com relação às perguntas que foram feitas. Se tiver mais alguma coisa, estou à disposição. Só dizer, por favor, não sei se o secretário Martinho ou a secretária Helena, uma coisa que eu havia perguntado, por que os conselhos não foram consultados ou, no mínimo, comunicados? Isso eu prefiro que a secretária responda, porque ela é a gestora da pasta. Bom, boa tarde a todos. Acho que o Martinho explicou bem do ponto de vista dos trâmites administrativos, da legalidade. Vamos lá, então, com relação a algumas perguntas. Essa do conselho, por exemplo. Inicialmente, a gente vem, durante todo esse ano, conversando sobre a situação orçamentária da Secretaria de Assistência para o cumprimento dos 27 parcerias. Dizer da importância de olhar para essas organizações sociais como organizações que executam de forma complementar a política de assistência social. E aqui eu ressalto a presença dos lares, através do Alexandre e da Rita, o Márcio, que está aí também, que são... o Paulo, de São Vicente também, que são companheiros, parceiros nessa luta com relação ao atendimento da pessoa idosa. dizer de todo o respeito e a importância que essas organizações têm para a população atendida. Os idosos hoje, através dos seis serviços, são 235 idosos atendidos nos lares. Nós temos na criança e no adolescente, nas parcerias, 3.797 crianças. E aí, falando do acolhimento institucional, que é a UTEIA, 75 crianças, 242 pessoas com deficiência, crianças com transtorno, aquela casa lá com 10 crianças, a MIC, que são 20. Eu trago a importância dos acolhimentos e do quanto eles custam. Nesse sentido, quando veio a negativa de que nós não teríamos orçamento para cumprir o chamamento, para cumprir o pagamento da parceria com as organizações sociais, a primeira coisa que veio à cabeça foi como lidar com as organizações que precisam custear o atendimento dessas pessoas. E, conversando com o Martinho, ele realmente deu a alternativa de usar a emenda constitucional e prontamente consultei a procuradoria, fizemos uma consulta para a PGM, fizemos uma consulta para a Secretaria de Planejamento e tivemos uma devolutiva de que isso é possível e que teríamos que fazer o trâmite administrativo do ponto de vista orçamentário e financeiro para poder dar conta de não atrasar os pagamentos das organizações sociais. A maior preocupação era não atrasar o repasse dos recursos pensando no atendimento a essa população. No dia 6, esse dinheiro saiu das contas, e aí, prontamente, eu chamei a presidente, que aqui fica, inclusive, a nossa solidariedade, a Mari, que está aí nessa luta com relação à saúde, chamei a Mari, conversei com ela, falei, Mária, aconteceu isso, eu preciso chamar, preciso passar pelo conselho, entendendo que, diante de toda essa situação, o não repasse, que também poderia ser uma alternativa, retirar imediatamente 30% de cada uma das parcerias para que a gente tivesse minimizado a questão orçamentária, que ainda temos até o final do ano para lidar com essa situação. E aí, prontamente, falei com a Mari, chamei a mesa diretora do Conselho da Criança e do Adolescente, também conversei com a presidente, e aí dei ciência da situação e da gravidade da situação que estamos com relação ao atendimento dessas pessoas. O controle social, quero deixar muito claro, vereador Renato, que o controle social sempre foi respeitado pela Secretaria de Assistência. O Comade, que é um conselho que lida diretamente com as drogas, estava sem ninguém para acolhê-lo. Prontamente, nós da Secretaria de Assistência acolhemos esse conselho. Temos hoje uma servidora que cuida como secretária executiva, então nós lidamos diretamente com a Casa dos Conselhos, que lá tem criança e adolescente, Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho do Idoso, da pessoa idosa, e o Conselho Municipal Antidrogas. O controle social, do qual eu faço parte, no governo do Estado, inclusive no Conselho Estadual de Assistência Social, ele é muito respeitado, e principalmente do ponto de vista do espírito democrático republicano, ele é de extrema importância. Então, em nenhum momento, esse conselho foi desqualificado ou desrespeitado. O que aconteceu é que o trâmite, para não ficar devendo, aconteceu primeiro para depois ter o comunicado. De que realmente essa, entendendo que temos até dezembro, essa emenda constitucional, ela vale só para 2023, 2024 não. Então, isso foi realizado como uma medida para não ficar sem transferir recursos para as parceiras. Um ponto também que é importante ressaltar é que a decisão, ela foi pautada em uma negativa de que não teríamos outra alternativa. Não existe outra alternativa, não existe, de fato, não existia, naquele momento, um outro ponto. De não, de ficar sem repassar o recurso. Essa foi a solução, naquele momento, encontrada. Para que foi aplicado? Eu só gostaria de que a gente tivesse muita sensibilidade e preocupação de como a gente lida quando nós falamos desses recursos, inclusive, de tomar muito cuidado de olhar que esses recursos, eles foram aplicados para os idosos. Então, toda a aplicação, a desvinculação prevista em lei, a desvinculação da receita, ela está dentro da legalidade, e ela foi aplicada 100% na criança e no adolescente e na pessoa idosa. De acordo com a desvinculação, inclusive, os recursos foram aplicados para atendimento dessa população. Então, isso é muito importante. A senhora pode detalhar onde é que foram exatamente? Inclusive, temos uma parte dessa desvinculação que será aplicada na folha, inclusive, no repasse das ILPIs de novembro. Inclusive, uma parte desse recurso ainda não foi usado, ele será usado, inclusive, para o repasse e para as instituições. Nós temos um percentual que foi para o acolhimento institucional, as 27 parcerias, Pedro, elas receberão a aplicação desse recurso de acordo com aquilo que vem faltando no orçamento da assistência. Há pouco tempo, eu estive aqui com os vereadores, inclusive, a pedido do vereador Renato, para falar das 530 crianças e adolescentes dos núcleos. Então, a gente entende de que essa situação orçamentária da Secretaria de Assistência tem dificultado muito a execução dessas parcerias. E esse recurso foi para essas parcerias. Ok. O vereador João Paulo Ríos pediu a palavra. Logo após, vou passar a palavra para o Alexandre, que representa aqui o Conselho do Idoso. Pois não, vereador? Essa primeira aqui é bem pontual. O respaldo para fazer a movimentação, primeiro eu estou no aspecto ainda tentando entender a legalidade dessa ação administrativa. O aspecto político nós vamos abordar depois que o Conselho se manifestar. Mas essa lei federal de 2016 que autoriza, ela fala sobre a retirada de 30% das receitas relativas a impostos, taxas e multas. a criança e adolescente eu imagino que tem renúncia de receita, deve ter algum programa diferenciado. A informação que eu tenho sobre o Conselho do Idoso que é praticamente 100% de doação. Então não tem, no meu ponto de vista, intenção e esclarecimento, não tem previsão legal para a retirada desse recurso. eu estou na legalidade, porque a ação política eu considero absurdo, é outra coisa. Não sei se o Martinho ou a Helena podem falar sobre isso. Ela disse que está respaldada pela procuradoria. Eu gostaria de ter acesso ao parecer da procuradoria, viu Helena? Quanto antes, se puder inclusive pedir para a sua assessoria e enviar para a gente agora, eu forneço aqui o e-mail, o WhatsApp, seria importante aproveitar a sua presença aqui. gostaria de ter acesso a isso. Porque pelo que a gente pesquisou, pode dizer que a gente não tem encontrado toda a legislação. Tem uma dúvida muito grande em relação à retirada do dinheiro do Conselho do Idoso, do ponto de vista legal. Não sei se o Martinho ou você pode responder. E eu queria pedir isso para enviar o quanto antes para a gente aqui o parecer da procuradoria. Posso responder? Lembrando que trata-se de uma emenda constitucional. Não é uma lei qualquer, é uma emenda constitucional. Faz parte da Constituição isso. Que no artigo 76B vai dizer o seguinte, são desvinculados de órgãos, fundo ou despesa até 31 de dezembro de 2023, 30% das receitas dos municípios relativas a impostos, taxas e multas já instituídos ou que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais respectivos acréscimos legais e outras receitas correntes. Está bem no finalzinho lá. E outras receitas correntes. A doação a fundos, ela é contabilizada aqui, ela se enquadra aqui. Outras receitas correntes. Por isso, a legalidade de podermos fazer o que foi feito. Respondido a essa questão da legalidade, eu continuo com dúvida e nós estamos dialogando, por isso que eu quero parecer da Procuradoria. Ora, Helena, não tivesse recurso no fundo da criança e do adolescente e no fundo do conselho do idoso, que solução a senhora, o governo teria? Então, a minha pergunta é o seguinte, Helena, é o que eu fico muito preocupado quando a líder, a principal referência da Secretaria da Assistência, a grande responsável pela rede de proteção social, tem uma postura tão frágil, tão frágil como essa, ao ponto de submeter a sequestrar dinheiro de fundo, porque é isso que você fez, você fez um sequestro de dinheiro no fundo, sem discutir uma alternativa mínima com o prefeito. Uma cidade que tem 3 bi de orçamento, uma cidade que gasta mais de 30 milhões com gratificações ilegais e apadrinhados, uma cidade que faz financiamento à torto e a direito, uma cidade que não para de aditivar obras para as construtoras, uma prefeitura que não atrasa um dia o subsídio para as empresas de transporte coletivo, uma cidade que gasta absurdamente com propaganda enganosa muitas vezes. Agora, a minha pergunta é Helena, não tinha outro lugar para tirar 2 milhões? Não tinha outro lugar? Tinha que ser do fundo da criança e do adolescente, tinha que ser do fundo do idoso e mais, de colocar numa situação dessa, isso atenta contra a tua biografia? É um golpe no conselho? É um atentado contra a soberania popular? É um atentado contra órgãos de controle? Então, a minha pergunta é, não tinha outra saída? a última pessoa que teria que apresentar essa saída seria você, você foi a primeira a concordar com essa saída. A minha pergunta é, você compartilhou isso com o prefeito? Não tinha uma outra saída? Tinha que sequestrar o dinheiro do fundo mesmo? foi a única alternativa nesse momento diante de tantas tentativas, foi a única alternativa. Passar a palavra agora para o representante do conselho municipal dos direitos da pessoa idosa, Alexandre, por favor. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos. é difícil a gente chegar aqui, nós que somos voluntários, eu há 42 anos, porque de alguma forma está no nosso coração e emprestamos o serviço com amor. Mas é difícil chegar aqui com todo o respeito a Helena, que nos conhecemos há muito tempo, se a Mari estivesse aqui e tivesse escutado que a informação tinha sido feita de pronto, ela não ia ficar bem. Então, eu vou me indignar com essa questão, com todo o respeito a você, Helena, a informação chegou a nós 20 dias depois, quando esse dinheiro que o conselho cuida com muito carinho, faz a destinação correta, como fizemos recentemente com a questão fotovoltaica, o que nos admira e a minha pessoa em particular, é que nesses 42 anos quando a gente fala em doação, em auxílio ao próximo, eu nunca vi, a gente sempre pediu, eu nunca vi uma retirada de uma instituição, seja qual for. E na verdade não tirou dinheiro do conselho, o dinheiro foi tirado dos lares, porque o benefício que foi concedido pela ação solidária pelos empresários, o envolvimento da própria prefeitura, esse dinheiro é um dinheiro que não é para, com todo o respeito, bancar, financiamento público. e esse dinheiro que estava na nossa conta, na conta do conselho, é um dinheiro que foi tratado, foi estudado, foi planejado, conselheiros atuantes, que respeitosamente eles participam de todas as reuniões, no mínimo duas por mês, para nós planejarmos e tratar das questões relacionadas ao idoso. Então, para nós isso é muito triste e até eu reitero, não foi informado prontamente. A Mária é uma pessoa muito comunicativa, como todos conhecem, nós temos contato contínuo com ela e, infelizmente, não foi isso que aconteceu. e nós nos sentimos desrespeitados. Eu creio que isso seja a última vez que possa contar a ter essa história na política de São José do Preto, porque é um dinheiro que estava dentro de um planejamento para nós em 2024, para servir as ILPIs, então, para nós é muito difícil. E aí, eu me pergunto também, qual o nosso papel? Qual o respeito que o Conselho Municipal do Direito da Pessoa Idosa tem? O que ela pode fazer? E o que nós devemos fazer? A nossa empresa, na qual eu sou um dos dirigentes, fez a doação solidária. Ou será que as outras empresas, numa eventual situação, isso vai acabar acontecendo, isso vai ser normal. Bom, isso já saiu na mídia. Nós vamos perder o crédito de um trabalho que a gente vem elaborando para o ano que vem, para a gente conseguir fortalecer mais recursos para atender as entidades que já passam extrema dificuldade. Eu acho que a senhora, tanto como o senhor Martinho e todos os vereadores, eles têm consciência das dificuldades que nós enfrentamos, na questão da saúde, principalmente. desculpem. Então, eu queria pedir, como o doutor Pupo disse, que nós tenhamos pelo menos o quando. Eu quero acreditar que vai ter um quando. Sabe para quê? Porque nós administramos, nós gerimos um conselho. não é um valor que foi subtraído, ou como o vereador disse, sequestrado. Porque se houvesse um diálogo da secretaria, acredito eu, da secretaria da assistência social, junto ao conselho, uma discussão, penso eu que nós chegaríamos num consenso de entendimento, ainda que tenhamos dificuldade. Num consenso. Porque o dinheiro para nós, para nós não, para os nossos assistidos, para os nossos moradores, é sagrado. E esse dinheiro saiu. Então, quando eu falo em consenso, é dizer, é para agora, é para pagar a folha, tá, em janeiro nós estamos com esse dinheiro, porque esse dinheiro é planejado para 2024, não é um planejamento imediato. O que nós planejamos para 2023 ainda está em execução e vai sair do que sobrou. E praticamente não restou nada dentro do caixa, acho que a senhora tem conhecimento disso. Fica aqui a minha indignação em nome do conselho, em nome da querida Mari, que é uma pessoa que eu estou particularmente aprendendo muito, eu não imaginaria que enfrentar certas situações, ainda mais como essa, que eu penso que ela é degradante para algo que é muito importante, nós da, nós dos institutos, dos institutos, não só do Lar Esperança, mas de todos os institutos, Chimite, Betânia, São Vicente de Paulo, nós estamos enfrentando dificuldade, então isso não é estimulante para quem é voluntário, quando nós esperamos um apoio do poder público, a gente acaba recebendo um desestímulo, então eu queria sim que houvesse uma reflexão, é simplesmente, eu vim aqui na esperança, creio eu, que hoje a gente saia com uma definição dessa questão do valor, está fazendo falta sim, e vai fazer muita falta, a preocupação que a senhora colocou em relação à folha dos lares esperanças, dos lares, perdão, dos institutos que cuidam das ILPIs, é preocupante, e temos que achar uma solução, a comunidade de São José do Rio Preto, acho que serve isso para todos os lares, se não fosse a população de Rio Preto, eu vou falar pelo Lar Esperança, nós temos dois diretores aqui, um presidente, um Márcio, nós somos juntos, e o Leodir, se não houvesse um auxílio da população de Rio Preto, sim, com doação, em torno de 17, 20 reais de média por pessoa, o Instituto não existiria, mas com toda certeza não existiria, só com o apoio do Poder Pluto. É isso. Muito obrigado, Alexandre, você quer fazer alguma consideração? Fala dele, não. Alguém mais? Rita, nossa gestora do Lar de Schmidt. em cima, Rita, tem um botãozinho aí. Alô? Não enxergo, nem de óculos, não liga não. Bom, eu gostaria de entender uma coisa, tá? Quando fala, Martinho, não tinha outra opção, todas as secretarias estavam no vermelho, vamos dizer assim, não tem, acho que, nenhuma que está sobrando, porque se tivesse, vocês fazem um remanageamento. A única que teve opção de desvincular dinheiro de um fundo foi a da assistência e ela o fez. E as outras, como resolveram? Então, eu acredito que teria uma outra opção para essa também e gostaria de saber se realmente não tinha mais opção. A segunda questão, Helena, é que tudo bem, você não teria, você estava com a corda no pescoço no dia 6, mas o mesmo tempo que você gastou para desvincular, direcionar, mudar de pasta, antes de entrar sem contato com os dois conselhos. Chama urgente, vamos sentar aqui, eu estou fazendo isso, porque você fez. Você deveria ter dito, eu estou fazendo isso. Depois de discutir, nós íamos brigar, eles iam brigar, mas você teria que ter feito isso. Você não fez. Dia 28, lá que você foi comunicar a Mari e não sei o conselho, o outro conselho. Então, isso também não ficou legal para a gente. E é um dinheiro, como ele disse, já está programado o que vai ser feito no ano de 2024. E ele é todo direcionado para a criança e para o idoso. Quando você fala em dificuldade na sua pasta, na sua pasta inclui muita coisa, não só criança e adolescente. E quando você diz que você pegou, desvinculou pela uma emenda federal o dinheiro de um fundo que é do idoso e pagou a LPI, por quê? Se eu estou no orçamento, as LPI já estavam no orçamento, nós já tínhamos lá um orçamento. Ok? Mas por que só nós, o idoso e o adolescente, teve que pagar a sua própria conta e as outras OSC não? Então, também isso não está dentro de um contexto visualmente. Você tirou dinheiro de nós para pagar nós. É isso que a gente está vendo. Você tirou um recurso para tampar um buraco só nosso e os outros ficaram sem peso. Ok? É essa visão. Uma outra coisa que eu queria entender, Martinho, quando você fala que ele se encaixa em receitas correntes, quando eu estou, como ele falou, eu destinei, quando o imposto de renda é um imposto, daí está lá na lei, é um imposto. Quando o governo me dá a opção de eu renunciar e eu deixo de instituir, ele não está renunciando ao imposto e ele não entornou num fundo, que tipo de receita seria essa? Onde eu acho isso para vincular? O senhor disse que está vinculado, ok, mas eu preciso ler ali outras receitas, ficou muito vago. Eu entendo que pode estar ali, mas eu entendo que o imposto foi uma renúncia do governo e foi uma doação para o fundo. Então, eu não estou vendo muito que se encaixa mesmo aí. Se tem jurisprudência, se tem ok, eu gostaria de ver isso aí também. Então, e outra coisa, Helena, quando ele diz assim, se está dentro da lei, ele foi te orientado, você, realmente, você teria que ter consultado mais, inclusive, o dono do fundo. Martina diz, foi feito uma desvinculação e foi para uma opção contábil e foi o dinheiro para você. Cadê a pasta? qual pasta que você usou? Se era tão urgente, por que tem dinheiro ainda guardado para você? Acabou de falar que vai pagar em novembro. Então, vamos dizer assim, fica uma situação meio delicada para o fundo, para nós, para quem foi tirado. Se tirou para guardar, vamos dizer assim, não, você falou que está lá reservado para nós, para as LPIs. Foi sua fala, agora é recente. Então, fica uma coisa complicada de ser explicada. Então, eu gostaria que esclarecesse um pouquinho esse da receita e também esse detalhe. Depois não, Helena? Depois do Martinho? Tem uma questão para o Martinho também? Foi retirado 30%, Rita. Dos 30% total, o percentual foi destinado para a criança e adolescente, para o idoso, nesse primeiro momento, e no segundo momento, o restante vai ser custeado agora com os lares e outras receitas de criança e adolescente. Outras despesas também, todas para chamamento. É isso. É que não usou, os 30% não foram utilizados de uma vez só. Martinho? Rita, depois, se você preferir, eu posso te passar em detalhes, porque se eu for falar agora, é muito complexo. Então, quando eu falo aqui em outras receitas correntes, existe toda uma legislação, toda uma classificação contábil, editada pelo Tribunal de Contas, onde tudo isso se enquadra e se encaixa. não é lançado aleatoriamente, existem regras que nós cumprimos com base nas legislações vigentes. Então, se você preferir, eu posso te dar tudo isso, não é pouca coisa, são várias legislações, vários quadros de classificações que comprovam tudo isso que é feito. Ele está explicando, aí no caso explica que essa renúncia fiscal está incluída como receita, é isso? Sim. Foi consultado isso, é isso que eu estou perguntando. Sim, dentro das normas contábeis vigentes, essa renúncia de receita, ela se enquadra dentro dessas... Ela pode ser enquadrada como isso? Não, ela não pode, ela deve ser enquadrada como receitas correntes. Não, isso que eu queria saber. Bom, antes de passar para a vereadora Karina, reforçar o pedido do vereador João Paulo Rino, secretário, que acho que é muito importante para as comissões o parecer que a senhora obteve da procuradoria para que pudesse utilizar esse recurso, se puder realmente encaminhar para nós... É, encaminhar agora. Durante essa reunião, é importante que nós tenhamos esse documento. Vereadora Karina, com a palavra. Eu quero perguntar para a secretária Helena. secretária, pelo que eu entendi, os recursos retirados foram direcionados para os próprios projetos, sendo criança, adolescente e idoso. Desse montante de 2 milhões, 500 mil foi do fundo do idoso. Esses 500 mil fazem parte dos 30% restante ou ele é um todo da arrecadação da destinação para o idoso? Qual que é a verdade? Se foi utilizado 30%, quanto que foi a arrecadação da destinação solidária para o idoso? 1 milhão, 2 milhão, 3 milhão? Eu quero entender isso. Esses 500 milhões é a totalidade ou foi dizimado, modo de dizer, tipo, não, foi separado, eles não sofreram nenhuma perda dos projetos que eles já contavam com essa destinação. Eu queria entender melhor porque, para a gente saber de fato se foi todo utilizado ou foi parte e dessa parte quantos os projetos que foram beneficiados. Consegui explicar? Sim, sim. Eu queria só ter essa noção desses 30% ou foi tudo? Porque o que chegou aqui, o que eu entendi é que foi toda a destinação que foi arrecadada para o idoso ou então para a criança e adolescente. Então, eu acho legal explicar isso para a gente ter uma noção do que essa emenda determina e quais... Só para deixar claro, acho que é importante primeiro ressaltar que todos os projetos que estavam, que têm em curso o chamamento, inclusive o trilhão da longevidade, longevidade que é de extrema relevância no município, todos os chamamentos existentes, eles não foram interrompidos e eles serão cumpridos na integralidade. O cálculo, ele foi feito a partir de uma... do Tesouro, de que se travou, não é referente a esse ano, 2023. Pegou-se a receita do final do ano, retirou-se 30% e o cálculo de 423 em cima desse. Eu até estou pedindo para a Fernanda aqui pegar o saldo atual do Conselho do Idoso que nós temos, inclusive após a... Eu acho que o Martinho até, como é a parte técnica... Eu acho que eu vou conseguir explicar melhor. Então, assim, com o encerramento de 2022, havia um saldo financeiro no fundo do idoso de 1.388.910,25. Desse valor foi desvinculado 30%. A arrecadação dentro do ano, até o dia 31 do 7, quando a gente fez essa análise, tinha R$ 24.229,41. Foi desvinculado 30% desses 24 mil de arrecadação desse ano, R$ 7.268,00, que totalizou R$ 423.941,00. É isso. Então, dentro daquilo que foi destinado pelas empresas, não foi retirado a totalidade. Não, 30%. Foi preservado os projetos para dar seguimento ao atendimento, tanto do idoso como do adolescente. Eu queria entender... Se me permite, vereador, só para fazer uma colocação que o pessoal do Conselho poderia até fazer melhor. Se eu não for claro você, Alexandre, por favor. Esse recurso, o Conselho faz um planejamento para o próximo ano. Ou seja, à medida que você tira parte dele, esse planejamento fica comprometido. Por exemplo, no ano passado, o Conselho destinou recurso para a energia solar dos lares. Já havia um comprometimento para essa atividade e para o programa trilhando a longevidade. Agora, o que causa isso é uma insegurança dentro do Conselho, tipo assim, bom, e aí, nós vamos... E agora? Esse dinheiro vem ou não vem? Como foi perguntado aqui, o secretário não sabe dizer, não pode dizer, não sabe, não é dizer assim, se esse recurso vai voltar e quando ele vai voltar. Ou seja, há um comprometimento dos programas que o Conselho pretende implantar. E detalhe, nós estamos aqui, e a senhora tem participado ativamente, os lares já estão numa perrenga danada, já estão com uma dificuldade enorme. Tem os profissionais da saúde que a nossa Secretaria de Saúde não coloca um centavo lá. E além de não ajudar, está tirando o recurso ainda do fundo do idoso que poderia auxiliar os lares lá, melhorar os equipamentos, melhorar as condições dos lares. Então, para mim também é um golpe, principalmente em relação ao idoso, agora em relação a criança e adolescente, o presidente vai falar. Então, essa é a minha avaliação. Não, perfeito, a minha dúvida estava, é nisso, pela falta da comunicar que ia ser retirado esses 30%, que teve a reunião e eles souberam depois sobre essa retirada, a minha preocupação é nos serviços que precisam deste dinheiro enquanto foi destinado para isso e a sobra disso, comprometeu novos projetos? É isso que eu queria entender. Vai comprometer? Eu só quero entender isso, se os serviços seriam interrompidos caso não tenham tido essa retirada. Entendeu, presidente? Entendi. Alexandre, que nesse momento representa o conselho, mais uma vez também registrar que a Maria do Carmo, a nossa querida Mari, continua internada. Felizmente, as notícias que eu recebi hoje são positivas, ela está reagindo, graças a Deus. Fica aqui o nosso desejo e as nossas energias para que ela possa em breve estar com a gente. É uma lutadora, uma pessoa que nos ajuda muito no dia a dia. Então, nesse momento, Alexandre fala pelo conselho. Alexandre. primeiramente, eu vou falar como gestor do conselho. Ainda que tenha lá uma função, vamos falar como gestor. Esse dinheiro estava no caixa. Esse dinheiro tem um provisionamento. É como você ter uma empresa com caixa e, de repente, alguém vai lá e subtrair isso. É, não. Confiscar, eu não sei qual que é o nome. Inclusive, eu queria entender, até me permita a ignorância. O que significa desvincular? Desvincular é algo momentâneo, é algo que desvinculou, acabou. Por quê? Ainda temos esperança. Não ouvi nem do senhor Martinho e nem da senhora Helena o retorno desse dinheiro. Quanto ao dinheiro ao que tem, o Martinho comentou que não foi, parece que eu entendi que não foi pego aquilo que foi da destinação solidária. É só a gente fazer as contas. Nós tínhamos um capital lá e esse capital saiu e o nosso capital era muito menor do que esses 400 mil quando entrou a ação solidária. É que eu não estou com o documento em mãos. Então, ele saiu da destinação solidária. Se isso é legal, se a PGM do município ela cancelou isso, tudo bem, vamos encontrar outros caminhos. Mas o que mais pegou, eu reitero, é não nos participar desta possibilidade que acabou acontecendo uma realidade. Não preciso reiterar as situações dos lares. Então, para nós é um golpe mesmo no sentido de desestimular todo o trabalho que é feito pelos gestores dos lares que são voluntários. Rita tinha pedido a palavra depois, doutor Renato, João Paulo, Rita. Eu ouvi que foi com base na... Rita. Ela tinha... É uma ré... Em relação ao assunto. É até sequência, está do assunto. Eu escutei que foi com base no saldo de 2022. O saldo de 2022, como ele disse, estava comprometido com o projeto. Quatro projetos de 200 mil, 200 para cada lares, 800 mil, em torno de 500 com o projeto de longevidade que apareceu e foi criado para ajudar a assistência. Nós aprovamos em conselho, na época eu estava, porque precisava desse serviço e a assistência não tinha e o conselho abraçou. Eu estou lá no conselho quando começou a destinação solidária pequenininha e daí eu fiquei lá a sair. Então, o que eu estou preocupada agora? Lá ele colocou mais 24 mil, não sei de onde que ele tirou. Se ele foi de base em dezembro de 22, tirou esse valor que não tinha saldo, porque o saldo já estava provisionado para as despesas que já tinha feito o chamamento lá dos projetos. E se, nós não estamos zerados no vermelho no cheque especial no fundo, porque entrou novas destinações do final do ano em abril. E como essa dita lei vai até 31 de 23, será que vocês também não vão querer pegar a arrecadação de 23 baseado nessa lei? Porque se pegaram baseado no meu saldo de 22, eu tive a arrecadação em 23. Então, eu também gostaria de entender se vai, há possibilidade, se há possibilidade, nós vamos gritar primeiro, porque agora nós estamos antes. Secretária, acho que a pergunta é muito interessante, eu já tinha, quando o secretário falou que foi de 22, eu também pensei um pouco nisso, e você elaborou muito bem, Rita, com a palavra do secretário. Saldo financeiro de 2022 que passou para 2023, então nós começamos o ano de 23 com esse saldo financeiro no fundo, ok? Ok? Só para aproveitar, secretário, neste valor, 1.388.000, que o senhor falou, o senhor falou que estava em dezembro de 22, mas esse valor não foi acrescido este ano das novas doações? o que entrou esse valor já está somado com as novas doações? Não, saldo financeiro de 31 de dezembro de 2022, 1.388.000, 910.000, e 25.000, saldo que passou de 2022 para 2023, financeiro, dinheiro em caixa, desvinculamos dele, 30%, 416.000. Quando nós consultamos a arrecadação do ano, repetindo, até 31 de sete deste ano, nas receitas do fundo, tinha entrado apenas 24.000 reais. Ok? 24.000. Nós desvinculamos 30%, 7.000 reais. No total, 423.000. Então, sobrou, aqui, olhando assim para essa conta, sem saber se entrou mais alguma coisa até a presente data, porque eu não tenho essa informação ainda, teria sobrado neste fundo 900.000 reais, vamos redondar. Então, foi isso que aconteceu. O que entrou esse ano de recurso foi 24.000 só que eu tenho registrado contabilmente. Eu não tenho mais nada. Era isso que eu queria entender. Para mim, tinha entrado 416.000 e tinha sido retirado os 416.000. Por isso que eu queria entender qual que é o valor total que eles receberam da destinação, tanto da criança e adolescente quanto do idoso, para a gente mensurar o que foi retirado. Então, Alexandre, pode... Eu queria complementar, me permita. que quando foi tirado esse saldo no início de 2023, final de 2022, nós já tínhamos um planejamento de despesa. Isso não foi considerado. Foi considerado o saldo. Sim, foi considerado o saldo. Por quê? Porque, calma, eu vou explicar. A despesa, para a despesa acontecer, ela precisa ser empenhada. Sim. Certo? Nós olhamos lá. Tem despesa empenhada? Se tem despesa empenhada, vamos imaginar que tivesse 500 mil de despesa empenhada lá. 900 mil ficou no caixa que cobre a despesa que está empenhada. Quanto tem empenhado hoje em fundo? Você sabe me falar? Deixa eu só concluir, então, baseado no empenhado. O empenhado é algo que foi trabalhado e estudado para ser empenhado. Perfeito. O tempo que nós trabalhamos, que criamos um chamamento público, isso foi anterior. Já existia um trabalho. Então, a mesma situação pode acontecer no futuro. A gente não pode contar com o dinheiro que está em conta. Eu entendo, mas nesse momento, como a secretária disse, era a solução que tinha. E não ficou faltando recurso para as despesas comprometidas pelo fundo. Não ficou faltando recurso financeiro. Vocês ficaram sem dinheiro para pagar a conta? Não, não ficou. Tem lá recursos sobrando lá. O senhor Martinho não é tão simples assim. Eu sei, eu estou entendendo. Eu estou entendendo a sua colocação. E vou responder a pergunta aqui do Vida. Quando isso pode ser devolvido? Quando isso pode ser devolvido? Por gentileiro. Para mim fazer a devolução, eu preciso ter dinheiro, certo? E recurso orçamentário. Eu não vou te dar uma data precisa agora, porque esse ano eu estou tirando para poder cobrir outras despesas. Como é que eu vou falar que eu vou devolver esse ano? Eu estaria contando uma mentira aqui. E não faço isso. o começo do ano que vem, normalmente, nós temos um ingresso de receita a partir de março, que é o montante mais elevado, entre IPVA, IPTU, etc. Seria aí uma possível data para que a gente faça essa devolução. Só mais uma questão. Então, essa devolução é possível e vai acontecer, só não tem data. Eu já tinha falado, inclusive, para o senhor, quando o senhor esteve na minha sala, que isso é possível. estou dizendo aqui agora. Assim que a gente tiver condição financeira e orçamentária, faremos essa devolução. Pode ter toda a certeza. Passar. Fala no microfone, Rita. Rita. Como a gente vai planejar novos projetos para 24, o nosso caixa diminuiu 423 mil. Então, nós vamos trabalhar em cima disso. Mas você vai ter de volta. Não, mas esse ano eu vou trabalhar para os projetos com o saldo que a gente teve 800 e pouco esse ano de destinação. Então, eu queria entender. Essa nova destinação, você se baseou em 22, tirou, desvinculou em 22, um saldo contábil, porém, nós tivemos uma arrecadação em 23 de 800 mil. Vamos arredondar. Como a lei nos permite até 31 de 23, vai ser mexido na arrecadação de 23 ou chegou por este ano? 30% anual? A desvinculação que a gente tinha que fazer de 30% já foi feita. Essa emenda, ela encerra em 2023. Então, em 2024, eu não posso mais aplicar ela, a não ser que ela seja prorrogada. Coisa que a gente não sabe. Palavra, doutor Renato Pupo, presidente da comissão, comissão, da criança e do adolescente aqui na casa. Vamos lá. Primeiro, eu me perdi um pouco quando a Rita estava solicitando uma documentação para o Martinho, que ele falou, é muito complexo, depois eu mando tudo. O que seria sobre detalhamento de arrecadação, detalhamento de gastos, detalhamento... Não, sobre as normas de contabilidade que permite contabilizar em outras receitas correntes, como foi mostrado aqui. Eu queria solicitar, pode mandar para a Rita, óbvio, mas que mande para a comissão também, que tomou a iniciativa de organizar essa audiência pública, porque fica documentado até para constar da ata. Agora, eu estou aqui. Primeiro, a secretária Helena falou que conversou com a Mari. Pelo que eu entendi, e na hora até tinha anotado para perguntar, eu ia perguntar, conversou antes ou depois? Tipo, consultou para tomar a decisão ou comunicou? Falou depois. Agora, pelo que eu entendi da fala do Alexandre, a Mari não falou nada disso, eles não estão sabendo dessa conversa. E a Mari, em breve, espero, vai estar aqui de novo entre a gente, mas se conversou, se for verdade que conversou, conversou depois, então não houve a consulta. E do CMDCA, conversou com alguém, secretária? Em primeiro lugar, é muito delicado a gente falar de quem não está aqui, vereador Renato, é muito delicado e prontamente, quando, porque todo esse trâmite foi tudo acontecendo de forma para que a gente conseguisse cumprir realmente a execução e a ausência do orçamento. Quando eu tive ciência de que realmente isso aconteceu, eu fiquei muito preocupada até por não ter passado pelo conselho, por tudo, chamei o GCE e a Edna, a Fernanda, que compõe a diretoria do CMDCA, expliquei para eles a situação, coloquei na mesa todos os dados, os elementos, chamei a Mari, na segunda, eu acho que foi numa quinta-feira, na segunda-feira eles marcaram enquanto mesa diretora e foram até o secretário de fazenda, Alexandre, Mari, Érica, foi eu, Mari e eu. Mari, depois saíram da secretaria da fazenda e foram até a secretaria. Foi naquele dia que nós tomamos conhecimento. Na segunda-feira, isso, vocês enquanto mesa diretora foi naquele dia. Na quinta-feira, na quinta ou na sexta, Fernanda, na quinta-feira, final da tarde, que eu tive ciência de que realmente isso tinha acontecido, que a gente pegou todos os documentos, eu chamei a Mari e falei, Mari, a situação é essa, não passou pelo conselho, não deu tempo, e é o que a gente tem para agora. e foi nesse sentido. Em nenhum momento foi desqualificado, mas é reconhecer que não houve ausência de legitimidade desse conselho, até a própria legalidade, ela dá essa prerrogativa. E aí eu me propus a fazer parte de uma reunião do conselho para colocar a situação. desvinculação. Então, só para ver se eu entendi, ambos, tanto o conselho do idoso quanto a criança e o adolescente, foram apenas comunicados depois de já tomada a decisão e de já feita a desvinculação, não foram jamais consultados. Sim. Isso me assusta, embora, segundo o secretário Martinho, haja previsão legal na emenda constitucional, eu estou achando um raciocínio muito frio, raciocínio típico de quem mexe só com números, tipo, eu preciso, a lei permite, eu pego. Vou pegar porque eu tenho que honrar compromissos, tenho que fazer pagamentos. Mas de onde eu estou pegando, também tem compromissos, como disse o Alessandro, o Alexandre. E eles? Eu tenho de onde tirar, já que a lei prevê, para honrar meus compromissos, só que eu vou tirar de um lugar que não tenha quem recorrer. Como eles vão honrar seus compromissos? Isso passou pela cabeça de vocês, secretário Martinho? Não seria mais justo chamar essa pessoa para conversar? Eu achei muito bonito ontem, na reunião, a Denise, ela ainda falou assim, não sei qual seria a nossa resposta, de repente, talvez poderíamos até concordar, mas tínhamos que ser respeitados, tínhamos que ser chamados para a gente se programar, e não simplesmente comunicados. Não passou pela cabeça que com essa desvinculação, os conselhos poderiam ficar em maus lençóis, sem recursos para honrar também os seus compromissos? vereador Renato, os compromissos, todos serão honrados, porque nós levantamos tudo o que tinha de compromisso a serem pagos. E uma das minhas grandes preocupações, conversei com, inclusive com o Alexandre, que está aqui, vou usar a pessoa, porque eu não vou usar a ausência da Mari, sobre a minha, inclusive, a minha luta de recompor, de solicitar, fazer a recomposição desse valor. Então, é disso que se trata. operador João Paulo Rila, com a palavra. Bom, o aspecto legal, não adianta a gente ficar, eu tenho uma outra interpretação, nós temos um parecer de dois professores da USP, que atestam que o dinheiro não poderia ter sido usado, mas, enfim, a interpretação do secretário da Fazenda é outra, para avaliar com mais profundidade e ver se cabe ou não uma ação judicial. Eu só estou esperando, secretária, o parecer da procuradoria. A senhora disse que fez uma consulta oficial, eu gostaria que enviasse para a gente, não chegou ainda. É possível, secretária, enviar para a gente esse parecer? Amanhã eu encaminho para os gabinetes. Não, mas por que a senhora... Eu vou encaminhar o processo, vereador, tem um processo completo, não é só um parecer, tem um processo todinho. Então, não é possível encaminhar para a gente agora? A senhora está aqui agora, senão nós vamos convocar de novo? É desnecessário. Envia esse parecer para a gente. É o que eu gostaria para poder aprofundar um pouco mais na questão da legalidade. Porque do ponto de vista da política, bom, isso aqui para mim, todos os nomes que foram elencados aqui, todos os adjetivos são muito pertinentes. Uma irresponsabilidade, um desrespeito com a coisa pública, pelas pessoas, um golpe que foi dado, sequestro de dinheiro. Sabe a pergunta que fica, secretário? Que a senhora respondesse sinceramente. O que a senhora acha dessa ação? Como isso vai repercutir em voluntariados, em gente que destina parte da sua vida para cuidar de gente de maneira gratuita? Como a senhora acha, assim, que deve ser a próxima campanha de arrecadação para o conselho do idoso? Pessoal, venha doar para o conselho do idoso, a gente junta um monte de dinheiro e aí se a negligência administrativa, a incompetência administrativa sente falta de recurso, eles vão se apropriar desse recurso. Eu acho que nós temos que fazer uma campanha honesta. doem dinheiro para o fundo do idoso para o Edinho usar a maneira que ele entender depois sem autorização de ninguém. Nós temos que ser honestos. Conselho, secretário, não é instituição financeira. Me espanta a tua frieza aqui. Me espanta, eu fico espantado com a sua frieza. Nós estamos falando de gente que doou pensando que esse dinheiro ia ser utilizado para os projetos definidos e planejados pelo conselho. Olha que sério. Isso não é fruto de arrecadação de impostos. É dinheiro de doação, de pessoa física, que doa porque um voluntário se mobilizou para isso. Olha que estímulo que a senhora está dando para o voluntariado de São José do Rio Preto, para os conselhos de direito. Olha que estímulo para as pessoas que gratuitamente se dedicam a uma causa pública a cuidar das pessoas. A senhora, secretária, a senhora é política. A senhora é política, filiada a partido político, já foi candidato. Então, a senhora, a senhora está aí por uma questão política. Você muito bem poderia jogar com os conselhos. Você poderia muito bem pedir uma audiência com o prefeito e falar, prefeito, está aqui, tem uma resolução que ela está inclusive em site oficial da prefeitura, que diário oficial. Tem uma resolução votada pelo conselho, o senhor diz aí, escreve artigo que respeita todo, que toma suas decisões escutando a população. Está aqui, a regra é clara. Fala que nós não podemos utilizar o dinheiro sem autorização do conselho. Mas me parece que nessa hora a legalidade vale muito mais do que a ética para vocês, do que a moralidade pública, do que a participação popular. Porque é óbvio, se apegou logo a uma emenda constitucional de um governo usurpador também, que estava acabando com a política social do país, para desrespeitar uma resolução do conselho, que é claro, a resolução é clara, não pode utilizar recursos do conselho sem autorização do fundo, sem autorização do conselho. Olha aí, gente, um exercício aqui, é importante isso, para ver se não acontece de novo. Se a secretária tivesse submetido ao conselho, não passaria. Ela estaria empoderada dentro da sua carreira, ela é servidora de carreira, ela estaria empoderada, ela fez juramento, não fez? Você não fez, tida, para se formar? Não fez? Todo mundo faz, não faz? Então, ela fez juramento, ela poderia cumprir o juramento dela e chegar prefeito. É o seguinte, eu não tenho mais condição de permanecer na pasta, se isso acontecer. Está aqui, os conselhos não autorizam a retirada do recurso. Vamos conversar com o senhor, vamos convencer o conselho? Mas não. Primeiro, ela enfiou, alguém precisava colocar a faca nas costas, ela coloca a faca nas costas do conselho e depois comunica. Primeiro, ela tirou, depois, ela foi ver quem era. Vai pensar, é isso que aconteceu. porque ela poderia muito bem fazer isso. Conselho, prefeito, tem que ter outra alternativa, essa não dá. Está aqui a resolução, está no seu site oficial, nós temos que respeitar. Então, secretária, para mim, está bem claro o que aconteceu. a senhora foi cúmplice de um golpe e eu acho engraçado quando você fala o seguinte, quando eu fui comunicada, no começo a senhora disse que não, que a iniciativa foi da senhora. Agora, repita a pergunta, a senhora foi, quando eu fui comunicada, aí eu procurei a Mari, procurei fulano, procurei o Beltrano, mas a senhora foi comunicada também como eles? Eu fiquei na dúvida se a decisão foi da senhora, foi do secretário da fazenda, foi do prefeito, de quem foi a decisão? Quem tomou a decisão? Quer a senhora falar quando eu fui comunicada e eu avisei o conselho? Então, assim, não tem nem o que perguntar. Se tem algum aspecto de legalidade, nós vamos aprofundar e vamos recorrer à justiça. Do ponto de vista político, é isso, é uma opção. Só acho que a senhora tinha que ser honesta. Falei, eu componho um governo, eu defendo esse governo em qualquer hipótese, dane-se o meu juramento, dane-se a minha carreira de assistência social, dane-se a minha carreira na prefeitura, eu estou aqui em nome de um governo. De um governo que tem uma visão liberal das coisas, que corta do povo, que corta leite de criança, que tira política de idoso, mas não tira um centavo das construtoras, mas não tira um centavo da empresa de ônibus, não tira um centavo dos apadrinhados. Gente, 30 milhões com apadrinhado e gratificação ilegal a gente gasta por ano. Essa é a real. É de indignar, eu estou indignado porque eu tenho uma companheira, uma grande companheira de todo mundo aqui que está internada hoje. Claro, nós não vamos culpar ninguém por isso, mas que o Estado se agravou por tanto nervoso que passou frente a uma luta séria que ela faz. Ela, como tantos outros, deram a cara à secretária para pedir recurso, para viabilizar um conselho, para viabilizar política séria para as pessoas. e a senhora vem dar um golpe neles. A senhora é uma golpista junto com o prefeito Edinho Araújo. Vocês deram um golpe na participação popular, na soberania popular, no conselho. Não tem outra palavra. A senhora deu um golpe no conselho do idoso, no conselho da criança e do adolescente e sequestrou um dinheiro que não era devido. É isso que vocês fizeram. A senhora quer responder? Secretária, tem alguma resposta? A senhora quer veradora Carina? Veradora Helena. Secretária Helena, qual foi o valor total do fundo da criança e do adolescente? É o Martinho que vai responder. Verdade, Martinho. Eu gostaria de saber desse valor total de 2022. Quando você explicou no idoso, gostaria que você explicasse também, Mirador Eker, na questão da criança e do adolescente. Quanto tinha, quanto ficou, quanto retirou. Exato. Para a gente ter uma noção dos valores. Ok. O fundo da criança, no fechamento do exercício 2022, passou um saldo financeiro para 2023 de R$ 5.544.275,98. 30% disso, R$ 1.663.000,00. A arrecadação até 31 de sete, quando nós fechamos esse quadro, tinha R$ 329.229,00. 30% R$ 98.768,00, total de R$ 1.762.000,00. Ou seja, ficaram quase R$ 4.000.000,00 de saldo no fundo da criança e do adolescente. E esses R$ 4.000.000,00,00, secretária, vai ser para dar continuidade aos serviços até o final de dezembro de 2022? Seria isso? E os chamamentos? Vai dar continuidade aos compromissos e o saldo o ano que vem novos chamamentos. deliberados todos pelos conselhos. Aquilo que já foi planejado. Nós vamos precisar também sentar com o conselho, a integridade do conselho da criança e do adolescente, poder dialogar, já que eles hoje não estão aqui, estão em Brasília. Acho que essa é uma tarefa que eu quero participar dessa conversa, mas aí o presidente, o professor Renato e a senhora certamente podem fazer com o conselho. Bom, alguém mais? Eu quero registrar aqui a presença também dos representantes dos lares, nosso querido Lar Esperança, o Márcio, Lar São Vicente de Paulo, nosso querido Paulo, Marisa, também Lar de Betânia, e sempre registrada a nossa gratidão pelo trabalho que vocês fazem em prol dos nossos idosos. E vamos continuar fazendo a luta, o debate. Espero que o que está acontecendo não desmotive vocês ao trabalho. Alguém mais quer fazer alguma pergunta, alguma manifestação? Abrir a palavra aqui para todos, das equipes, das secretarias. Então, agora eu vou passar aí para a consideração final do vereador, doutor Renato Poupa de Paula, por favor. Bom, quando a gente marca uma audiência como essa, um evento como esse, a gente tem a única finalidade, não é machucar ninguém, não é expor, é solucionar o problema. Eu acho que esse objetivo não foi alcançado. Talvez tenha servido, pelo menos, para que o fato não se repita. A emenda permite até 31 de dezembro de 2023. De repente, se vier uma outra emenda permitindo isso para o ano que vem, a gente espera que essa reunião de hoje tenha servido para fazer com que esse tipo de feito não se repita. Se amanhã ou depois surgir uma nova previsão legal, porque aquilo que eu disse, secretário Martinho, a lei permite. É um raciocínio muito frio. A gente tem que olhar para os conselhos. Não é porque a lei permite que eu vou tirar os conselhos, tem seus compromissos. Então, se amanhã ou depois surgir uma nova brecha legal, que a questão seja tratada com mais respeito, que os conselhos sejam chamados antes, e não depois, como admitiu a secretária Helena. Nós comunicamos. Menos mal, mas é muito pouco. Não tem que comunicar, tem que consultar. Mas quando eu digo que acho que o objetivo não foi alcançado, é porque eu esperava sair daqui com uma resposta mais certa sobre a devolução desse dinheiro que foi desvinculado. E eu ouvi o secretário Martinho pelo menos dizer que vai ser quando o orçamento permitir. Eu acho isso muito genérico, porque nada impede que amanhã ou depois a prefeitura diga que o orçamento não permitiu e por isso nós não devolvemos. Então, em relação a isso, eu saio meio frustrado, porque eu esperava uma resposta certa sobre a data da definição da devolução desse recurso, mas que sirva, pelo menos, para que esse tipo de acontecimento não se repita. Deixar muito claro para o secretário Martinho, para a secretária Helena, eu sempre falo isso, a gente não mistura as coisas pessoalmente, nada contra nenhum dos dois, o problema não é com vocês, com as pessoas, o problema é com o que aconteceu. E a gente aqui, como representantes populares e, neste momento, imbuídos de uma responsabilidade ainda maior, presidindo comissões tão importantes como o do idoso, da cidadania, da criança e do adolescente, a vereadora Karina, que não está na presidência de nenhuma delas, mas integra duas, nós temos a obrigação de buscar a solução. Então, que fique aqui esse registro, para que o fato não se repita e para que esse recurso seja, de fato, restituído o mais rápido possível. Passa a palavra para a consideração final da vereadora Karina. Bom, eu primeiro achei que foi superimportante a presença dos dois secretários aqui. Eu tenho conversado bastante com a Helena no que diz respeito aos recursos que foram cortados devido à vida financeira do município. O Martinho explicou perfeitamente. A minha preocupação sobre os projetos, a continuidade desses projetos para o ano de 2023. E essa retirada, esse sufoco que está sendo feito agora, não pode se repetir em 2024, de maneira que os projetos que são idealizados pelos conselhos da criança, o conselho do idoso, não fiquem comprometidos, sabendo que eles têm grandes projetos, que ajudam sim, e muito na administração pública, que nem a secretária disse mesmo, que eles são importantíssimos para a continuidade dos serviços para as nossas crianças e os nossos idosos. Eu entendo perfeitamente o desespero, tanto do conselho da criança, como o conselho do idoso, visto que, através da destinação solidária, eles ampliam o serviço, eles melhoram os serviços. Então, assim, eu não tinha noção, secretário Martinho, dos valores arrecadados por um todo. Porque, quando eu tive a informação através do jornal, pareceu, para mim, vereadora, que teria sido retirado à totalidade. Isso, para mim, seria gravíssimo. Por quê? Todo mundo precisa ter vida financeira. E eu não sabia quanto tinha arrecadação. Desses serviços que estão comprometidos, estava conversando com a Edmar, Edmara, mas o que foi empenhado pelos projetos, exemplo, eu estou acompanhando um projeto, o orçamento dele foi empenhado até julho de 2024. Tanto no conselho do idoso, como no conselho da criança, esse dinheiro não vai interromper os que já estão em andamento. O que está a preocupação, tanto do conselho do idoso e da criança, são dos novos projetos que eles contariam com essa sobra. Essa é a preocupação dos conselhos. E eu acredito que sirva de uma experiência boa ou ruim, para cada uma das partes, de que isso não pode acontecer sem previamente analisar o conceito dos conselhos, que buscam a todo momento incentivar a destinação solidária para fazer um melhor projeto para a nossa cidade. E eu acho que isso já ficou definido, que não vai dar certo na próxima vez, não pode acontecer isso. E que o prefeito também entenda que estar sentado aqui não é fácil. Ouvir o que vocês ouvem, os questionamentos, as respostas, nem sempre vai ser favorável ao que nós estamos pedindo. porque nós recebemos pressão sobre isso. E, de todo o coração, espero que em 2024 nós não venhamos a passar por isso novamente. E que os projetos sigam com novidades e que as destinações sejam, de fato, aos projetos inicialmente planejados. Obrigada, presidente, e a todos os presidentes das comissões. Obrigado, vereadora. Vou dar a palavra para a Rita para fazer a consideração final, em nome dos lares, aqui todos presentes, todos participando. Eu agradeço a presença pronta dos dois. Os esclarecimentos deixaram, vamos dizer assim, como comentou, a lei é uma coisa, mas a maneira que ela foi aplicada nesse caso, ela não foi legal. Porque ela não pensou, vamos dizer assim, se está na lei, se está ok, tanto que eu perguntei sim, se encaixa ali, ok, quanto à legalidade. Mas quanto à moralidade, quanto ao resto do assunto em si. Então, vamos dizer assim, tudo isso, e as LPIs, elas vão dizer assim, vem da comunidade, todo mundo vem com a destinação, vem falando muito. E nós não podemos deixar isso que aconteceu abalar. Vai ter que ter uma conversa melhor, vai ter que ver o que... Por quê? Porque vai ser difícil nós fazer uma campanha, vai ser difícil nós bater na porta deles e dizer. E aí as pessoas lembram. E vão falar, eu não vou mais doar, porque vai para lá, não vai. Você está dizendo que vai fazer projeto, que vocês vão pôr energia, que vocês vão fazer isso. E aí? Cadê? Como usaram lá o termo sequestrou. Não é sequestrou, mas mudou de pasta. Foi para aquilo e daí tirou. Então, vamos dizer assim, tira a segurança de nós, LPIs. E vamos dizer assim, nós, vamos dizer assim, estava caminhando numa coisa muito bacana. estava muito positivo no nosso fundo. Estava muito positivo o nosso conselho. E pelo saldo do conselho da criança, muito mais positivo. 5 milhões dá para agregar muito. Não tem como a Secretaria de Educação. Então, o que é isso aí? Isso aí é ampliando os serviços. Então, vamos dizer assim, nós temos que sim, muito pelo contrário, trazer mais ações para nós, trazer mais coisas. Como a comissão agora está tão positiva, nós estamos indo atrás de um financiamento híbrido. E aí, a gente está ganhando por aqui, está perdendo por aqui. Então, nós não podemos perder recursos. Nós precisamos de ajuda. Nós somos voluntários. Até quando nós vamos querer ser voluntários? Chega uma hora que cansa. Chega uma hora que a gente não paga a conta. E a gente fica todo feliz. Nós estávamos, todo mundo já discutindo o valor do saldo para fazer os projetos do ano que vem. Baixa lá 420 mil. Então, é isso. Eu espero que sim, que nós tenhamos uma boa arrecadação em janeiro, fevereiro, e que esse dinheiro retorne. Não sei se legalmente é para retornar, que isso também não sei, mas legalmente ou não, eu espero que ele seja devolvido. Certo? Obrigada. Obrigado, Rita. Eu queria passar a palavra para a consideração final do Alexandre, em nome do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Primeiro, agradecer a oportunidade, pelo menos ouvi-los. A proposta não é deixar ninguém absolutamente constrangido, mas lembrar que o conselho, diante do fato ocorrido, sentiu-se muito mal. E nós vamos prestar conta para os nossos conselheiros. Tivemos ainda essa oportunidade, pela Mari, eu tive em viagem também. com relação à Helena, a nossa secretária, profundo respeito para você, pelo secretário de Finanças, a mesma coisa, porque nós só conseguimos andar quando nós estamos juntos, nós não podemos nos separar. Então, eu gostaria muito de pedir uma empatia pelo conselho, pelos lares, pelos conselhos da criança e da adolescente, pelas casas que promovem benefício a elas. Então, que a gente pense um pouco antes e tente encontrar outras alternativas. Como bem disse, é desestimulante para quem é voluntário. E nós trabalhamos no bem do próximo. Eu vimos o município de alguma forma. Então, respeito todos os dois que prestaram esclarecimentos difícil se convencer diante da situação. Entendo que o município deve estar passando um sufoco, o Martinho já havia comentado isso, mas eu não sei se seria a melhor alternativa ter feito o que foi feito e da forma que foi feito. Mas agradeço os vereadores por nos ouvir e por nos dar oportunidade e fortalecer o trabalho da gente. só assim a gente consegue prosseguir. Obrigado, Alexandre. Para passar a palavra para as considerações finais do Martinho Ravazzi. Eu quero só agradecer a oportunidade de aqui estar e prestar os esclarecimentos e se por acaso restou alguma dúvida, eu me coloco em ter a disposição para aquele que quiser conversar. As portas do gabinete estão sempre abertas. Secretária Helena Marangoni. Eu também agradeço a oportunidade, eu acho importante todo o processo democrático, principalmente desta casa que representa o povo, e dizer principalmente do objetivo maior de todos nós aqui, que é a população, são as crianças, são os adolescentes, são os idosos. Então é importante que tenhamos, o Alexandre trouxe uma palavra, empatia, mas empatia tanto entre nós, mas também com quem precisa e necessita de um orçamento e de um investimento público digno, respeitoso, e deixo um alerta para esta casa que olhe de forma sensível para a lei orçamentária anual da pauta da política de assistência social para 2024. Governador João Paulo Rilo, representando, presidente da Comissão de Defesa da Cidadania desta casa. Governador Pedro, todos aqueles que participaram aqui dessa importante audiência, a cidade, ela se move por interesse permanentemente, por pressões políticas, por interesses sociais e por interesses econômicos, que são muito mais poderosos, têm muito mais persuasão do que qualquer um outro. Então, a minha indignação, ela é exatamente proporcional ao que eu presenciei, que eu considero como um sequestro de recursos, como um golpe no conselho, um golpe nos voluntariados. E aí, secretária, não preciso nem falar isso, o Renato já disse, e também não é nada pessoal, mas é política. E meu objetivo é criar constrangimento ao governo, sim, porque esse governo só funciona quando ele se sente constrangido, quando tem pressão pública, quando ele é exposto. Então, se não tem essa audiência pública com transmissão ao vivo, com um monte de gente acompanhando, com a imprensa pautando, pode ter certeza que na hora que entrar os 800 mil, eles podem tirar 30% de novo, enquanto a regra valer. É assim que está funcionando. E numa frieza é imensa. Então, essa audiência é importante para fazer o alerta, falar, nós vamos gritar, nós vamos denunciar, nós vamos espernear. Porque é isso, porque as coisas são, tem pressão de todos os lados. Se não tem desse, aí quando a secretária fala, olha, eu peço atenção a essa casa quando vota a lei do orçamento para ver se aumenta o recurso da assistência. Secretário, eu nem sei o que te responder. E se a senhora que compõe o governo não é capaz de convencer o prefeito a chegar com um orçamento digno que de fato dê conta da demanda social, você acha que vai ser três vereadores de oposição o secretário que vai fazer isso? Vereador, aqui é tudo da base, nem CPI para investigar a empresa terceirizada que rouba trabalhador diariamente, eles assinam o secretário. Por favor, não me venha com cortina de fumaça. A senhora sabe que a decisão não está nessa casa. A gente pode até aprovar e o prefeito vai vetar. O problema é que a senhora empresta a sua biografia a um governo que dá as costas a políticas sociais do município. Essa é a real. Então, secretário, eu devolvo, eu peço para que a senhora fique atenta, daqui a pouco não sei. Já chegou, Pedro, na casa o orçamento? Já chegou, secretária. Já chegou o orçamento e a senhora não foi nem consultada para construir o orçamento. É por isso que nós estamos nessa situação. A principal liderança da política social do município faz um apelo à Câmara Municipal para resolver o plano de orçamento dela. Isso não tem o menor sentido. É por isso que infelizmente aconteceu isso. E ela sabe que não é absolutamente nada pessoal. Agora, como não vou fazer críticas duras, indignadas? Ela é uma figura política, ela está representando. Não fosse a Helena uma secretária, provavelmente não escutaria palavra nenhuma minha. Porque ela é secretária, eu tenho que me dirigir a quem é o líder. É ela e o prefeito. A decisão é dela e do prefeito. O prefeito, pelo menos em tese, eu espero que deve funcionar assim. O prefeito deve chamar o secretário e vamos discutir aqui o orçamento anual da sua pasta. Eu imagino que seja isso. Imagino que um prefeito chama secretário e o secretário deve ter esse momento. Eu quero discutir aqui esse orçamento. Agora, se ele não faz isso com a senhora e a senhora aceita sequestrar dinheiro de fundo e mais que não é fruto nem de imposto secretária, fruto de doação. As pessoas deram a cara, pediram dinheiro, prometeram o projeto, se comprometeram, coloca recurso aqui que vai ter um projeto. A senhora vem e sequestra o recurso sem avisá-los. Olha, é muito indigno. Então, a provocação foi feita também, secretária. Eu, da senhora, conversaria com o prefeito para ele fazer uma indicação aqui, pediram para a base dele alterar o orçamento. Com o meu voto, com o do Renato que o do Pedro, você pode contar. Independente do seu pedido, nós vamos fazer. Eu quero ver a secretária aqui, conversando com o vereador para o vereador da base para a gente alterar o orçamento e, se ele vetar, derrubar o veto e a gente entrar junto na justiça. É isso que eu quero o compromisso da senhora. Eu assumo o compromisso de apresentar uma emenda aumentando o orçamento da secretaria. E a senhora se compromete em fazer aqui o diálogo político com os vereadores da base. Para encerrar, secretária, agradeço a presença dos dois, a senhora, e eu espero ansiosamente todo o processo que a senhora falou que vai enviar. Eu pedi só o parecer da procuradoria. Mas a senhora disse que vai enviar todo o processo. Eu estou esperando, porque a senhora disse que fez uma consulta à procuradoria. Então, uma consulta deve ter gerado um parecer. Eu quero ter acesso a esse parecer. Obrigado, vereador Pedro. Obrigado, vereador. Também registrar aqui a presença do vereador Diego Mafus e agradecer todos e todas que estiveram aqui, os integrantes do Conselho, dos nossos queridos lares. Mais uma vez aqui a nossa gratidão pelo trabalho de vocês. E, bom, acho que foi importante aqui, três comissões estão representadas aqui nesta reunião, três comissões desta casa e posso dizer que tem atuado de forma muito firme. A comissão do idoso aqui, presidida por mim e o vereador Renato Pupo, integrante, a vereadora Karina, acho que é um trabalho para mim muito gratificante acompanhar o trabalho das IRPIs e também fazer outros debates em relação à questão do idoso. Nós temos aí a questão do grau 3, enfim, grandes desafios pela frente e nós temos o vereador Renato, o vereador Karina até dezembro do ano que vem para continuar debruçado diretamente nesta questão. Aqui também a comissão da criança e do adolescente da casa presidida pelo vereador Renato Pupo com a vereadora Karina participando e também aqui a comissão de defesa da cidadania presidida pelo vereador João Paulo Rilo. Acho que é importante a população saber que no dia a dia a gente vota projeto, debate, mas o trabalho das comissões são muito importantes, muito importantes, porque a comissão dá voz para a população, a comissão ouve a população, é o que está acontecendo aqui hoje, nós vamos continuar nesse processo, eu presido também a comissão do meio ambiente, temos feito importantes debates, esse é um papel importante do poder legislativo e é isso, é fiscalizar, nós não temos nada pessoalmente contra os secretários, pelo contrário, Martinho, pessoa sempre disponível, Helena também, não temos nada pessoalmente contra as pessoas, nós temos aqui a nossa obrigação enquanto parlamentares de debater a cidade para que o dinheiro público seja utilizado para aqueles que precisem mais, como é o caso aqui dos idosos, como é o caso das crianças, nós temos essa obrigação de fiscalizar e isso acho que é uma questão muito preventiva no sentido de acontecer o que aconteceu, nós temos as nossas opiniões, achamos que foi um equívoco, a falta de consulta aos conselhos, essa falta de diálogo foi um equívoco, mas nós vamos continuar acompanhando. agora eu acho que o importante aqui também é que o Martinho em nome do governo assumiu um compromisso de fazer a devolução aos fundos que é importante, ao fundo do idoso, da criança e do adolescente, porque vocês devem planejar o ano que vem com esse recurso e pode contar com a gente para cobrar isso do executivo, do prefeito Edinho. Então é isso, esse é o nosso papel e vamos continuar aqui exercendo o papel que nos foi permitido com o voto das pessoas que confiaram a nós os mandatos. Então eu quero agradecer mais uma vez a todos, agradecer aqui a direção da TV Câmara, as nossas assessorias que nos ajudaram a promover e a imprensa também que acompanha essa audiência, essa reunião de trabalho. A reunião está encerrada, muito obrigado a todos. e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri